O Fissas, o Fernando Aguiar, e tem sido um prazer muito grande. Agradeço-vos vocês estarem desse lado a ver. Muito atentos. Peço desculpa. Muito atentos sempre. E hoje estou aqui para vos falar do jogo de 14 de maio de 2005, o jogo em casa contra o Sporting. Como vocês se bem se lembram, é um jogo muito importante que tivemos, mas que poderia decidir o campeonato. O Estádio da Luz completamente cheio, um ambiente fantástico no Estádio da Luz, como há muito não se via. Toda a gente sabia da importância que o jogo tinha para todos nós. E a vitória era extremamente importante e necessária para... Desculpem lá que eu estou aqui a fazer umas coisinhas que eu preciso fazer mesmo. Não estava a dar. Peço imensa desculpa. O jogo muito importante, como eu vos dizia, isto são algumas questões técnicas que vocês achavam que acontece sempre. Na segunda-feira também aconteceu com o Miquel, mas conseguimos. Eu consegui trazer o Miquel para aqui. Hoje, novamente, o que é que vocês recordam desse jogo? Quem é que acham que eu vou chamar como o meu convidado e para falarmos um bocadinho desse jogo e daquilo que... E aqui está ele, a grande lenda. ...do clube, quer sejam jogos em... Em chagra de Luizão! Como é que há? Muito obrigado por estar aqui comigo. É um prazer muito grande. Eu acho que para todos que nos estão a ver também. Um abraço para o Canadá que nos estão a ver de Toronto. Luizão, tem sido fantástica esta iniciativa. Este desafio que me lançaram, sabes, de estar... E tem sido uma nostalgia enorme e um prazer enorme de estar com os meus amigos, que são amigos, e as colegas a falar de diferentes jogos. E hoje temos, Luizão, o grande Benfica Sporting de 2004 até 2005. Bicho, para mim é um... O que é que tu te recordas? Para mim, primeiro, é agradecer, né, cara? Você é um cara que me ajudou muito aqui. Eu tenho uma gratidão por ti imensa, porque um grande jogador não é só aquele que... Obrigado, cara. Não é só aquele que faz a tua parte, sim, faz o companheiro do lado, né? E com toda a minha dificuldade... Muito obrigado. É um cara que me ajudou muito e que também me fez crescer. E aceitei esse desafio pelo Benfica, e claro, porque era você, porque eu sou meio tímido nessas coisas. Obrigado, Luizão. Muito obrigado, Paulo. E, pô, aquele dia, você falou, é inesquecível, né? 14 de maio de 2005, é inesquecível que a gente viveu naquele jogo lá. E, se me permite, eu tenho que agradecer algumas pessoas também daquele jogo, que eu tenho que agradecer porque eu não me recordo agora. Tenho que agradecer o Simão, o Simão que perdeu dois na cara do gol. É verdade, pô. Eu estive a ver o resumo no outro dia, pô. E o jogo daqueles e o Simão, pô, que é um jogador extraordinário, mas só falha quem lá está, né? Mas isso acontece aos melhores, pô. Mas, realmente, ele teve ali duas oportunidades que, normalmente, tu sabes, com a qualidade dele, ele não conseguia, ele nunca falhava, mas acontece, acontece. Diz, diz, diz. Continua. Simãozinho, a primeira, eu estava recordando também o lance, a primeira de um cruzamento, ele dominou com a perna esquerda, fez um domínio espetacular, cortou para o lado, mas não era para entrar naquela noite. E, depois, agradeceu o Giovani, que ganhou um lance de cabeça, caiu no pé do Nuno Gomes. O Nuno Gomes, num contra-ataque, não sei se o Ricardo lembra agora, colocou para o Nuno Assis do outro lado de uma maneira espetacular, o Nuno Assis esperou, o Simão passou e depois a bola não entrou de novo. Então, esses jogadores poderiam ser o protagonista daquela noite e, depois, agradecer você, que pegou a bola lá de trás, foi para o ataque, acabou sofrendo a falta. E o Petit, depois que fez aquele cruzamento, cara, que lembranças, né, Henrique? Sabes que, eu, no teu golo, eu estava mesmo de frente para o teu lance e eu juro-te, pá, não, não está a pensar assim, é para que a bola sua, que a bola sua, ficar aqui, parte de mim, só foi eu e testar, era uma maravilha, pá, mas quando tu fizeste o golo, pá, não, o Interessado, o Interessado era a emoção de termos marcado e o quanto importante era aquele jogo para nós, Luísão, lembras-te, lembras-te da importância que aquele jogo teve no Campeonato em si, mas no momento em que nós estávamos, porque, infelizmente, se bem me recordo, na jornada anterior tínhamos perdido, tu nos jogaste, não sei se estavas lesionado ou castigado, tínhamos perdido em pena fiel e perdemos a vantagem que tínhamos e obrigatoriamente tínhamos que vencer aquele jogo no Estádio da Luz frente ao nosso adversário direto, embora o Porto também estivesse na corrida, mas tu lembras-te de toda a emoção, eu acho que, eu acho que até nós fomos mais cedo para estágio essa semana, só porque estamos completamente focados e concentrados no jogo, mas a importância, toda a pressão, estádio cheio, um ambiente fenomenal que os adeptos nos proporcionaram, porque eles também nos ajudaram a chegar à vitória e a não desistir e a lutar muito. O que é que tu recordas de tudo isso, de tudo isso que eu te falei agora? É, eu lembro do pena fiel, se eu não me engano a gente perdeu um a zero, é isso? Exatamente. Foi difícil. E depois a gente chegou à missão que a gente não tinha muita opção naquele jogo em casa, né? E o bicho falou agora no ambiente e eu até de verdade mesmo até vi aqui. Porque eu acho que pelo Benfica a gente está muito tempo sem ganhar, né? Fazia muitos anos que o Benfica estava, né, bicho? E, cara, o ambiente que estava se vivendo no estádio naquele dia era um ambiente espetacular. Dá a impressão que o Estádio da Luz tinha 80 mil lugares, né? Estava completamente lotado. E aquilo eu acho que foi o merecimento de toda a dificuldade que a gente teve, né? Naquela época eu acho que a gente tinha um treinador espetacular o Trapatone, né? Dispensa comentário. O ambiente o clube estava vivendo uma reestruturação e a gente dentro do campo ter que corresponder à expectativa de toda aquela pressão externa, né? E depois a gente acabou sendo premiado. É verdade. Tens razão. Na altura nós sentíamos muito o quanto era importante para os adeptos porque o Benfica não vencia o campeonato há 11 anos. A pressão era boa, era grande, mas a pressão era boa e nós queríamos dar esse título não só para nós que muito sofremos, lutamos, a estrutura, a equipa técnica mas também muito pelos adeptos. E quem nos levou essa grande vitória? não só nesse jogo contra o Sporting mas depois no campeonato foi Trapatoni. Recordas o Trapatoni? Ele era uma figura era extraordinária. Só para quem está a ver o Trapatoni na altura tinha 60 e poucos anos e fazia o aquecimento connosco e ele era muito engraçado. As palestras que eu dava que tu recordas o Trapatoni, Luizão? Primeiro eu recordo nossos treinos lá no estádio nacional e ele fazia o aquecimento e não só. Às vezes ele tirava jogador da peladinha que é para ele participar. Lembra disso? Exatamente. Ele fazia as contas se tivesse número igual ele tirava vai descansar que eu tenho que participar. E eu lembro muito as histórias dele, cara. A gente concentrava lá no hotel na época eu ficava de parceiro de quarto do Giovanni e a gente tinha mania de estourar pipoca para assistir o filme na véspera do jogo. E quantas vezes ele não bateu na nossa porta e ele não sabia o que era pipoca ele mordeu só o milho é uma que não tinha estourado aí quase caiu dentro dele ele ficou espantado e ele comentava com a gente ele falava assim não me dá só esse título eu preciso desse título quando ele saia do quarto eu olhava para o Giovanni e falava um senhor que já ganhou tudo no futebol com o nome que tem pedindo esse título quem somos nós para a gente não se esforçar ao máximo pode não acontecer mas dentro do campo a gente tinha que dar tudo o bicho sabe daquele ambiente que a gente vivia gostoso com todo mundo conviver bem com muitas risadas apesar de toda dificuldade de treino no estádio nacional que eu costumo falar o chuveiro gelado a gente voltando para o estádio na carrinha cara e o Tropatone é essa imagem dele essa imagem dele vai ficar para sempre olha Luiz temos muita gente a escrever a mandar nos mensagens obrigado a todos que estão aí há pouco vi uma mensagem de Cabo Verde um abraço para todos em Cabo Verde obrigado a todos que nos estão aí a mandar mensagens e a vermos Luizão eu queria te fazer uma pergunta o desafio de hoje tem a ver com o Benfica Sporting de 2004 2005 mas eu tenho de fugir um bocado também desses mesmos jogos porque há tanta coisa que nós podemos falar e eu queria te perguntar se tu tens a verdadeira noção daquilo que conseguiste e na lenda na lenda que tu tornaste no Benfica foram 16 anos Luizão imensos títulos que conquistaste eu tive o prazer de te receber no Benfica na altura normais as dificuldades que tu tiveste de qualquer jogador que vem de fora e tem que se adaptar nós ajudámos imenso foi o ano após ano e ajudando o Benfica a conquistar imensos títulos e naquilo na grandeza que tu tornaste dentro da grandeza de um clube como o Benfica Obrigado obrigado pelas palavras eu acho que quando a gente começa uma serra eu acho que o que a gente mais leva de experiência são essas palavras esse convívio depois de muitos anos ainda prevaleceu uma amizade muito top com todos os jogadores a gente tem uma lista todos se dão bem até hoje toda a diferença naquilo que faz e pra ser sincero eu não tenho noção sabe eu não tenho noção ainda porque você passou pelo Benfica você sabe as coisas é vivida tão intensa ali dentro e parece que foi no estalar de dedos eu acho que a gente foi mais um que contribuiu nós plantamos bastante pra que o clube se tornasse aquilo a potência que é hoje eu acho que a gente teve um papel fundamental nos anos que a gente passou pelo Benfica lembro que a gente conquistou a taça no ano seguido do título depois concluímos o título ficamos um tempo sem ganhar depois voltamos a ganhar novamente eu acho que o que fica mais pra mim é isso a gente conseguiu plantar colocar alguma coisa no clube pra ele tornar o clube que é hoje então eu só tenho que agradecer nós somos privilegiados agora com a situação que a gente está vivendo nós temos muitas coisas graças ao Benfica graças ao dom que Deus nos deu que é jogar futebol o Ricardo jogou em grandes clubes foi pra Inglaterra hoje tem uma situação diferente do cotidiano e a gente só tem que agradecer por tudo que aconteceu na nossa vida não, entendeu e mais o fato de ter ficado tanto tempo no mesmo clube algo que é muito difícil de acontecer e além disso a capacidade que o jogador tem que ter para que isso aconteça tem que ser muito grande por isso o valor tem de ser todo dado a ti pela tua capacidade de estar sempre em grande nível em todos os anos porque não é eu acho que hoje em dia é muito difícil alguém conseguir num clube com a grandeza do Benfica aquilo que tu conseguiste estar durante 16 anos como eu te dizia há pouco sempre a um grande nível ia conquistar imensos imensos títulos não achas? porque hoje é muito diferente hoje é muito diferente do Salfice hoje é completamente diferente hoje não tem mais aquele elo e ainda mais às vezes eu olho para trás assim e eu vejo que tudo valeu a pena porque foi uma como que eu posso dizer aconteceu de tudo aqui no Benfica comigo foi a chegada não acompanhava o ritmo machucava muito voltou a confiança depois teve muito às vezes assim a gente se doa tanto pelo clube que teve discussão até com os adeptos porque o adepto ele tem incentivar o clube incentivar o clube naquela altura a gente vinha tentando fazer com que jogador equipe torcedor então depois já teve uma fase boa de títulos de novo quebrei o braço saí da equipe voltei no teto depois encerrou a carreira eu acho que foi foi uma foi 15, 16 anos de intensidade pura então aconteceu de tudo durante durante esse tempo aí é verdade olha vou enviar tenho visto as mensagens de quem nos está a ver queria enviar um abraço para Luanda para Luxemburgo para Malásia um abraço para todos que estão a ver muito muito obrigado e eu queria aquilo que tu estavas a dizer eu queria referir também a isso porque tu sempre foste um líder desde o momento que entraste no balneário que mostraste isso mesmo obviamente a tua chegada tu tinhas de te ambientar não só ao clube mas também à equipa e aos objetivos e aquilo que a equipa lutava etc mas tu sempre foste um líder dentro do balneário dentro do campo sempre a falar muito sempre encaraste as coisas de frente nunca fugiste absolutamente nada enquanto se ganha tu sabes que é muito fácil quando se perde ou quando não se tem o sucesso que se cria então aí é mais difícil mas tu sempre foste alguém que assumiu isso mesmo a sua responsabilidade em tudo a responsabilidade como líder quando o tinhas que fazer como capitão quando o tinhas que fazer e isso às vezes é muito importante muito importante e tu sabes nós chegamos na união de um grupo de um grupo de jogadores porque a equipa é feita pelo grupo e o grupo é muito importante manter a união de todos em prol e trabalhar em todos para o mesmo não achas? É é é é isso mesmo que o falou é aquela aquela equipe lá quando eu cheguei é a gente tinha todo tipo de liderança né vamos vamos citar assim eu peguei as três gerações aquela equipe mesmo né já maturada de que tinha Gui Miguel Ricardo Simão Nuno Nuno Acesa apesar de né do tamanho não ajudar ele o Simão Simão uma liderança incrível da maneira dele o Gomes também uma cada um com tipo liderança e eu cheguei muito novo eu vivia olhava vocês só que eu vinha do Brasil e eu percebi uma coisa na minha carreira se eu não tivesse ligado assim falando gesticulando às vezes até discutindo dentro do campo é sinal que eu não estava atento e eu tentei colocar isso no dia a dia como como eu era e vocês me receberam muito bem então cada um tinha um papel importante naquela liderança depois quando quando vocês já maturado começa a sair vem uma nova geração sai o Simão sai o Nuno né sai o Ricardo que fazia aquele aquele cumprimento de peito com o Duarte que motivava toda a vida ainda não contei isso ainda não contei isso ninguém sabe disso e eu e o Duarte principalmente e eu e o Duarte é verdade campo pra ter pra ir pra cima deles dentro do campo tu sabes como é que era olha olha uma coisa sabes o que diz 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 termina por favor aí já tem já foi já foi pra outros caminhos tem que exercer outros tipos né exercer já o papel que o que o Nuno e o Simão fazia já com mais também ligação com os diretores passar aquilo que o grupo precisa o sentimento lá dentro chamar a responsabilidade principalmente quando a gente tinha um resultado negativo de desviar a atenção desviar a cobrança da equipe pra chamar pra você né as pessoas de fora às vezes não percebem que um comportamento nosso é pra tirar a atenção e aliviar a pressão dos jogadores mais jovens então foi todo um passo a passo acho que a minha a minha né linha do tempo foi aprender com vocês depois aos poucos subindo e exercendo pros outros Luizão tem aqui uma pergunta que eu gostei do Edson que diz chegar a profissional para alguns jovens até parece algo inalcançável o que é que tu tens de dizer sobre isso eu acho que nunca se pode perder o sonho de chegar lá tem que se trabalhar muito tem que se sofrer muito e nunca desistir acima de tudo isso porque hoje em dia é mais fácil do que era antigamente para mim para ti se calhar Luizão e não desistir acho que é a mensagem melhor que nós podemos dar continuar a trabalhar a lutar porque se a qualidade estiver aí alguém vai ver e a oportunidade vai chegar e quando há oportunidade de chegar agarrar com com tudo o que se tem e mostrar o real valor o que é que tu achas sobre isso Luizão já agora tu tens um grande exemplo tens um exemplo muito grande no Benfica também para os mais jovens o Henrique já falou tudo já falou tudo aquilo que o jogador tem que ter e acima de tudo aquele garoto sonhador esse miúdo acima de tudo ele tem que ter o caráter de um homem de um homem responsável de um homem que tem valores que vai lutar pelo seu sonho e não passar por cima daquilo que são seus valores com respeito sempre e depois acreditar acreditar trabalhar hoje as informações elas chegam mais fácil o sonho de um miúdo chega mais próximo da realidade devido todo o digital que a gente tem tem hoje e a persistência talvez eu tenha conseguido chegar aqui porque eu não desisti lá atrás teve muitas dificuldades se a gente pegar um dia para contar a história tanto da sua vida todos passavam por isso a gente teve muita dificuldade e a gente conseguiu passar por elas porque nós fomos persistentes e também entender que se o sonho não chega a se tornar realidade que é ser um jogador profissional ele pode ser um grande médico um grande advogado um grande o que ele o que ele quiser então isso é muito importante também que a concorrência é muito grande são poucos que chegam lá no topo mas tem que acreditar sempre exatamente olha voltando um bocadinho aquilo que é o desafio de hoje o jogo do Benfica Sporting dia 14 de maio de 2005 tu sabes que ficas diretamente ligado a esse jogo tens adeptos que ainda te abordam por causa disso mesmo porque foi tão especial para os adeptos naquela altura o título que conquistámos claro mas a importância do jogo e da vitória e tu estás diretamente ligado a essa vitória pelo gol que fizeste ainda tens muita gente que te fala ou te recorda desse momento pela felicidade que tiveram ou da maneira que o vibraram quer fosse em casa ou qualquer sítio que estivessem a ver ou até no próprio estádio hoje quando fala dessa passagem do Benfica todos escolhem como o momento mais marcante e é interessante que o pessoal encontra na rua não sei se é um bom sentimento ou mal que às vezes criança fala assim já adulto já na idade adulta achei nossa eu era criança eu estava com meu avô com meu pai lá no estádio eu falo pô estou ficando velho mesmo porque você falou daquele lance acredita que quando o Petit cruzou a bola eu saltei por saltar eu nunca imaginava que poderia a bola bater na minha cabeça e entrar para o gol eu pulei por pular eu sabia que não ia alcançar ela para conseguir raspar mas a coisa aconteceu poderia não saber sabes que eu tive essa ideia quando vi o resumo há dias tive essa ideia porque parece que tu até te agachas um bocadinho que era para nem sequer tocar no guarda-redes no Ricardo na altura por causa disso mesmo que tu estás a dizer agora que tu pensavas mesmo que se calhar nem ias tocar na bola por isso foste ali a pensar alguma coisa pode acontecer acreditaste e a verdade é que conseguiste marcar o golo e um golo que foi importantíssimo para nós a vitória nesse jogo eu lembro que ia ver o resumo há dias eu vi nós todos abraçados uns aos outros no final do jogo que nós sabíamos que era tão importante e queríamos tanto vencer e dar essa vitória também aos milhares de adeptos que encheram o estádio da luz e aqueles que nos estavam a ver desde casa lembras-te disso lembras-te alguma história antes desse jogo ou até durante o jogo que tenha acontecido eu lembro o lance do gol ficou marcado é como se eu tivesse sabia que não ia chegar eu soltei antes e a hora que eu desço eu já desço finalizando e a bola acabou batendo e eu quando eu olho para trás eu vejo a bola já dentro do gol ali e sai e o engraçado é que depois eu vendo um pouco dos lances também depois do gol ali eu não lembro mais nada do jogo que aconteceu não lembro parecia que a cabeça estava em outro planeta está concentrado no jogo está super focado no que está acontecendo ali mas parece que aquilo não está acontecendo com você parece que está nas nuvens e depois a gente eu lembro de uma coisa que eu olhei para o banco e eu vi o Álvaro até no relato fala ele estava em lágrimas na beira do campo e aquele tanto de segurança já na beira do campo foi um momento espetacular um momento espetacular eu por acaso no resumo que vi nota-se a tua emoção a festejar o gol porque significava muito isso Luizão muito obrigado a única coisa não que é isso diz termina termina diz à vontade diz é um lance que até hoje quem torce para o esporte fala falta quem torce para o esporte fala que não foi mas é importante frisar bem que nós temos rivais dentro do campo mas somos amigos até o Ricardo encontrei ele depois no curso a gente brincou ele brincou e a gente conversou e o único fator aqui triste é do nosso árbitro que apitou esse jogo que foi correto na decisão infelizmente já não está entre nós mas fora essa coisa triste fica a memória bonita na lembrança olha o Tiago lembras-te o Tiaguinho que está nos a mandar um abraço ah grande ele teve comigo o Tiago ele teve comigo aqui na terça-feira falámos da final da taça de Portugal estava-se na outra via dizendo que ele ainda tinha cara de bebê ele está muito bem está muito bem um abraço encontrei ele há um tempo lá na na federação no curto ele está finito aí volta que bacana que bacana Luizão olha muito obrigado por ter estado comigo a revivermos este jogo em 2004 2005 a nossa vitória frente ao Sporting a recordar também um bocadinho muito leve pela tua passagem extraordinária no Benfica e o legado que tu deixaste também no clube quer seja com a tua presença quer seja por aquilo que conquistaste os títulos e todos os jogos que conseguiste fazer com esta grande camisola muito obrigado Luizão nunca mais me esqueço maravilha amigo sempre obrigado brincar foi um prazer enorme você pode contar comigo sempre e vamos ver se a gente volta a fazer uma dupla aí né no futebol aí que se tiver para a gente brincar juntos está em grande forma eu vi eu vi o ano passado obrigado meu amigo um grande abraço para ti Luizão um grande abraço valeu um abraço um abraço um abraço tchau tchau e um grande abraço para o Luizão dizer dizer-vos que eu e o Luizão embora eu tivesse um ou outro ano no Benfica e eu falei com o Simão na passada segunda-feira sobre isso jogava lateral-esquerdo e o Simão o Simão Sabor ajudou-me imenso depois tive a oportunidade de jogar ao lado do com o Luizão e chegamos a um ponto da nossa da nossa carreira que eu jogava com o Luizão de olhos chatos e eu sabia os movimentos e isso é muito importante numa dupla de centrais conhecerem-se muito bem conhecerem os movimentos uns dos outros e eu e eu com o Luizão consegui consegui essa parceria incrível ele é um jogador que que fala muito e ajuda muito e então nós tivemos essa essa sintonia que é a palavra mais adequada essa sintonia que eu sabia quais os movimentos que ele fazia e eu podia proteger e ele sabia os movimentos que eu fazia que ele me podia proteger porque acima de tudo o mais importante era defender a baliza para que não para que não sofressemos golos o meu muito obrigado tem sido fantástico estar aqui uma nostalgia enorme esta semana a reviver alguns jogos mas acima de tudo com ex-colegas e grandes amigos a falar e tenho agora mais um convidado estou à espera que ele entre e eu acho que vocês vão recordar muito dele muito importante no Benfica e também só espero que ele entre mas dizer-vos novamente que estou hoje aqui convosco no Benfica em casa a recordar o jogo que fizemos em 14 de maio de 2005 o Benfica Sporting que vencemos por 1-0 tive o prazer de ter aqui o grande Luizão e falar com ele sobre esse mesmo jogo ele que fez o golo da vitória que foi muito importante para nós ainda tínhamos depois mais um jogo no Benfica para para decidir o campeonato mas sem dúvida que aquela vitória deu-nos permitiu-nos passar para a frente do campeonato e depender apenas de nós para vencermos o campeonato esse ano ainda não consegui ter aqui o meu convidado vocês podem fazer algumas perguntas se quiserem eu vou tentando responder obrigado a todos que nos estão a ver obrigado seja de onde for já tivemos pessoal de Luanda Luxemburgo Alemanha há pouco vi um grande abraço também para a Alemanha para vocês adeptos do Benfica que estão na Alemanha o Benfica está em todo lado é uma paixão tremenda de todos agora estou à espera que entre o meu próximo convidado e amigo que está com algumas dificuldades mas eu espero por ele a ver se ele consegue deixem de ver se ele está aqui não ainda não entrou um abraço para a Argentina também que nos estão a ver Suíça eu tentei trazer o Mantorres mas não não foi possível era extraordinário que ele conseguisse estar aqui conosco mas não não foi possível o grande o grande Mantorres também foi muito importante para nós um elemento muito importante no balneário toda a gente sabia das dificuldades que ele que ele tinha na altura em termos das lesões mas ele sempre quis dar o seu contributo e ajudou-nos e ajudou-nos imenso porque ele tinha uma relação extraordinária com os adeptos em alguns jogos a sua entrada foi extraordinária para nos motivar e para nos dar aquela força que nós necessitávamos para acreditar para acreditar que era possível e a grande referência que ele também foi para o Benfica infelizmente isso acontece no desporto profissional as lesões podem ser muito complicadas infelizmente no caso dele proibiu de estar a um nível muito mais alto mas a sua qualidade era extraordinária que ia empatar um bocadinho só à espera do meu próximo convidado vocês entendem isto os lives têm destas coisas mas tem sido quero-vos agradecer por estarem aí comigo e com os meus convidados tem sido fantástico um prazer enorme falar de alguns jogos específicos mas acima de tudo rever e falar com ex-colegas e amigos é sempre um prazer um prazer enorme não só dos jogos específicos que eu tenho falado diariamente mas também de momentos que passaram no Benfica títulos que conquistaram etc eu ainda estou à espera por isso se vocês quiserem fazer algumas perguntas um abraço para a Cristiana obrigado grande roxa obrigadíssima o Petit infelizmente também não foi possível ele teria muito gosto sem dúvida foi um elemento muito importante na nossa equipa como todos os jogadores mesmo aqueles que não jogaram tão regularmente mas deram sempre o seu contributo o sucesso é dividido por todos jogadores equipa técnica estrutura todos são muito importantes no sucesso nos títulos que se conquistam e no sucesso que se tem nas vitórias também acima de tudo importante as vitórias que conseguimos algumas dificuldades não estou à espera peço desculpa estou à espera aqui aqui está ele peço desculpa demorou um bocadinho mas conseguimos e acima de tudo isso é que é mais importante e o Luizão conhece-se tão bem e está ele João Pani como é que estás meu amigo muito obrigado por estar aqui comigo hoje como é que tu está achas quem é que esteve aqui o Luizão olha o que é que o Luizão te chamava diz é Soneca né Luizão grande amigo Ricardo Rocha como é que tu estás meu amigo prazer estar com você com toda a nação benfiquista e Luizão acabei de acompanhar Luizão falando grande capitão grande ídolo do Benfica e para mim é um privilégio ter feito parte junto com vocês dessa história maravilhosa do Benfica olha Giovanni hoje este desafio hoje é para recordar o jogo do Benfica Sporting 14 de maio de 2005 o que é que a nossa vitória frente ao Sporting é um jogo muito importante para nós que tu recordas bem na altura o que é que tu recordas do jogo de tudo aquilo que se passou no jogo o ambiente fantástico no Estádio da Luz com os adeptos a vibrarem e ajudarem-nos a conseguir essa grande vitória que foi muito importante para depois termos conseguido ser campeões nesse ano jogando o Benfica como o Luizão falou você sabe disso a grande pressão e nesse jogo estávamos pressionados se eu não me engano o Braga também poderia estar próximo para ganhar o título o Sporting o Porto e nós para decidir esse título e um jogo complicado contra um dos maiores rivais em casa e jogo empatado o tempo todo aquela agonia se o Sporting empatar só dependia dele para ser campeão e no finalzinho do jogo uma falta essa bola na área o Luizão raspa a bola a bola entra então a vitória vamos dizer assim a vitória do título então o título ele foi decidido realmente nesse jogo um grande clássico a torcida o 12º jogador sempre foi apoiando o tempo todo estádio lotado e fazer parte dessa história para mim foi foi ser uma sensação muito agradável participar de quatro temporadas nesse grande clube e com grandes jogadores né Ricardo Rocha como você Luizão Simão o próprio Mantorras né então são um grupo assim que sempre vai estar na minha memória e é um clube assim que eu guardo com muito carinho no meu coração olha nós há um bocado falávamos da tua alcunha que foi mais ou menos o Luizão que te colocou vocês sempre foram grandes amigos a verdade é que tu às vezes a tua qualidade era incrível mas tu às vezes desaparecias assim do jogo mas quando era necessário tu estavas lá para fazer o golo pá eu recordo um golo em Alvalade extraordinário um ponto de pé que tu tens de fora da área o gol contra o Manchester também extraordinário porque as pessoas já tinham essa noção de ti que tu podeste desconder um bocadinho no jogo que era uma coisa natural mas havia algum momento importante que tu estavas lá e podias e decidiste muitos jogos dessa maneira tu recordas-te disso Giovanni? é verdade o grande jogador Ricardo na verdade ele 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 tem que aparecer nos grandes momentos né e dos títulos e o caso dos gols importantes né que eu que eu tive presente aí no Benfica então é nos jogos grandes é eu sempre aparecia não é que nos jogos pequenos né eu tinha menos interesse não eu tinha o mesmo interesse mas vamos dizer assim a marcação era muito forte né e às vezes os jogos grandes né os times deixam jogar jogam mas também deixam jogar então nos grandes jogos eu fiz grandes jogos aí pelo Benfica né mas como você disse aí Ricardo não só quem faz o gol que sempre o destaque como eu fiz mas também você lá atrás quando defendia né o Quinho o Moreira o Bócio então a gente fica muito feliz né de ter um grupo então quando ganha ganha o grupo né e quando perde também perde todo mundo então eu sou um um privilegiado de ter vocês né como companheiro ali de trabalho que defendia e pra mim descansar um pouco eu ficava descansando e né na hora na hora exata né eu eu tirava e um coelho da cartola como muitos diziam né e podia né ajudar o Benfica a fazer os gols e e chegar né onde o Benfica sempre né deve estar aqui no topo Olha muitas mensagens de de saudades tuas o Tiago pôs aqui lembras-te do Tiago e pôs aqui Geovar e saudades um abraço para o Tiago que nos está que nos está a ver mas mas realmente nós também lá atrás tínhamos essa essa noção nós nós tentávamos segurar ao máximo não se fregou porque depois nós sabíamos que tínhamos a qualidade na frente que podia resolver qualquer jogo e tu e tu incluído as memórias que tu tens do Benfica Geo quatro anos extraordinários tivemos essa época que conquistámos depois o título esta grande vitória em 2005 14 de maio frente ao Sporting depois conquistámos o título nesse ano um título que o Benfica já não não ganhava há 11 anos muito importante uma festa extraordinária mas o que é que tu recordas do apoio que tiveste dos adeptos do Benfica durante todo o tempo de relembrar que tu vens do Barcelona é uma equipa enorme extraordinária e depois tens o sucesso que tens no Benfica Ricardo para mim foi uma fase muito importante não só para mim porque o Benfica abriu as portas no momento que eu precisava realmente de sair do Barcelona o Benfica abriu eu destaco Ricardo dois pontos fundamentais três vou destacar três pontos fundamentais primeiro é o presidente que pegou o clube que colocou o clube onde está até hoje outra coisa é o Antônio o Pepe fez até aniversário ontem então foi ele que montou o clube que levou até na mão do Trapatone para que o Trapatone fosse campeão e outra coisa Ricardo é os jogadores porque você tem um Thiago do seu lado subindo você central o Luizão o próprio mantor que entrava no segundo tempo desse bom esse mal Nuno Assis fez um grande campeonato então o Michel o Sozé falecido do Sozé que era um grande amigo que a gente tinha o Paulo o Luiz então é essa amizade muito grande então quando você reúne um grupo de atletas com grande caráter que quer o melhor para o clube que quer ser o melhor e eu destaco que esse grupo na verdade a volta do Benfica o que ele é hoje a gente agradece muito por ter nos dado força o dom como o Luizão falou mas também aquele grupo porque foi aquele grupo que me mandou a história um grupo campeão depois de 11 anos eu lembro que não tinha estádio para treinar não tinha lugar de tomar banho e nós fomos guerreiros aquele ano o que o Benfica tem hoje por isso que nós não vamos ser esquecidos nunca Ricardo por tudo que nós fizemos pelo Benfica na minha opinião o seu treinamento a potência a base hoje do Benfica hoje é uma potência então tem que começar um dia né Ricardo e fomos nós aquele grupo campeão que deu vamos dizer uma ajuda muito grande para que o Benfica voltasse retomasse novamente ao que eles sempre foi dos melhores do mundo Giovanni muito obrigado pela tua presença por teres estado aqui comigo foi um prazer enorme ter aqui e falarmos deste jogo e um bocadinho dessa época e do teu tempo no Benfica queres deixar uma mensagem para os adeptos do Benfica e todos aqueles que nos estão a ver neste momento e agradecer-lhes as mensagens que têm passado por aqui que são extraordinárias a lembrar-se de ti e de tudo o que tu fizeste pelo Benfica e a qualidade com que tu nos presenteaste é um grande abraço para você Ricardo em primeiro lugar é um prazer estar falando obrigado meu amigo e você é uma delas e mandar um grande abraço para o pessoal que tem mandado mensagem continua apaixonado assim como você sempre foi torcedor do Benfica porque essa paixão motiva vocês e tem motivado também a gente do Brasil aqui e o meu coração que eu amo esse clube esse clube me deu grandes oportunidades então também deixou aqui um abraço para nós dois eles lembram-se muito bem de como é que tu eras e a grande pessoa que eras e que continuas a ser muito obrigado Gio um grande abraço para ti e vamos falando como sempre o Gio o Gio estava com algumas dificuldades mas foi um prazer enorme tê-lo aqui comigo a falar um bocadinho desse jogo mas também um bocadinho da passagem dele pelo Benfica não sei se vocês sabem mas eu tenho feito isso desde este desafio do Benfica em casa desde segunda-feira os lives todos os dias tenho colocado uma camisola específica do jogo que disputamos a camisola desse mesmo ano que eu estava a falar do Benfica Sporting e até do campeonato está ali exposta é aquela não a pude utilizar por isso trouxeste aqui se vocês podem ver que é a camisola que utilizamos na época de 2006 2007 lindíssima que ainda me fica muito bem para os meus amigos eu tenho alguns que gostam das mangas compridas long sleeve para mim eram as melhores sempre adorei quero agradecer-vos por terem estado comigo hoje amanhã o último desafio conto convosco amanhã ainda não vos posso dizer qual será o jogo mas será muito interessante agradecer ao Luizão e ao Giovanni a presença deles aqui comigo hoje e a todos que têm estado desde o início da semana e aí e aí e aí